MÚSICA MÚSICA 3 Sucesso! Que le diminua! 1 3 menos 6 MÚSICA 1 3 1 3 A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado por assistir A CIDADE NO BRASIL 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 É só mais um perdido, só não me quer achar que hoje eu tô perdido E hoje a noite vai pra casa comigo, não é ninguém É só mais um perdido, só não me quer achar que hoje eu tô perdido As cores dele, que ele batera É só mais um perdido O que teve de mais sombrio, o cara do céu até agora me entregou Que enquanto eu te olhava, minha mente voava, minha roupa se calava E o meu olhar do cara, a rocha, o cara de expressão O que teve de mais sombrio, a rocha, a rocha, a rocha, a rocha, o cara de expressão Foi o suficiente pra eu tomar Jogo aí aí que eu quero ver E dá um L nele, bateu com o seu perigo O que eu já tô esperando até casa comigo Dá um L nele Jogo parecido, eu tentou O mesmo pode ficar pelo tesouro O que contar com o meu Ela errou E quando o beijo não me arrepio E quando o braço dela não me caixou O erro dela quer não ser você Ela quase ficou Eu não consegui Mas assim quase só quase que eu Se Deus tem soltar de você Tá devorando a casa dele Ele não vai deixar vencer É um homem na hora dele Se Deus tem soltar de você Tá devorando a casa dele Ele não vai deixar vencer É um homem na hora dele Esse amor não tava no seu Se Deus quiser respirar Ela deitou Os caras de roupa parecida tentou O mesmo pode ficar pelo tesouro O que eu vou ficar rolando Ela errou Quando o beijo não me arrepio Bicaranhas 2017 Estamos aqui com o empresário Alain de Pombal Que vai trazer Solange Almeida Pra Pombal Me diga aí Alain Seja bem vindo Bicaranhas É a primeira vez que vem? Não, não é a primeira vez Mas eu quero dar os parabéns Aqui a prefeitura O prefeito Tá excelente Bicaranhas show de bola Tá gostando? Então tá aprovado da sua opinião? Tá aprovadíssimo Bicaranhas Parabéns a todos os organizadores do evento Você é empresário Também lá em Pombal? Também A gente faz muitos eventos Na ABB de Pombal E a gente quer convidar Para o dia 1º de outubro Na ABB A tradicional Festa do Rosário Com o Solange Almeida E a ABB Devine Contrata já a equipe Né Gledson Sertão da Paraíba Que vamos lá fazer a cobertura Vamos lá É um prazer pra gente Muito obrigado E estamos esperando vocês Lá no dia 1º de outubro Obrigada Alain Sucesso Direto aqui da Mica Aranhas 2017 Em São José de Piranhas Paraíba O maior evento Do alto Sertão da Paraíba E aqui do meu lado Esse grande empresário De grande nome Empresário da Estação 10 Sousa Folia E hoje ele está aqui Para prestigiar Esse grande evento Ele que é empresário Dos meninos Brendo Andrade A Sara Lore Do The Voice Brasil Que vai estar hoje Aqui nesse grande evento Várias atrações Já passaram aqui Pelo palco E Luizinho vai aqui Falar pra ele O que ele está achando A sua opinião Desse grande evento Da Mica Aranhas 2017 Luizinho Boa noite Minha conterrânea Prazer a todos Daqui da região São José de Piranhas Cajazeiras Enfim Toda a comunidade É uma satisfação Muito grande Estar aqui Parabéns Pela organização Pela cobertura total Da Patamonté FM Então de parabéns Então Subir nos camarotes Todos lotados Todos vendidos A galera compareceu Em massa Toda a região Muita gente de Sousa De Batos De Pombal Então enfim O evento é um sucesso Parabéns Micaranhas 2017 Show de bola E a Sara Lorena E o Breno Andrade Que menino talentoso Eu virei fã E hoje Sábado Foi o Breno Andrade E hoje Encerrando Hoje com Jonas Esticados A Sara Lorena Esse grande talento De São João do Rio do Peixe A nível aí De The Voice Brasil Na sua opinião É uma grande estrela Você que é empresário dela Graças a Deus Primeiramente No Sábado Foi a vez Do nosso garoto Esperem que vocês vão ouvir Muito falar nele O Breno Andrade E depois do show aqui Já recebemos vários convites Para participar de outras festas E essa menina aí Que tem um talento incrível Eu chamo ela de menina Porque realmente Ela tem um carisma Tem voz de menina E eu sei que ela vai chegar lá Então Nosso escritório Temos três grandes artistas Também o menino Alejandro Que você ainda vai ouvir Falar muito nele E graças a Deus Está completo Esses três meninos aí São compositores Que é o mais importante Hoje em dia E ser cantor e compositor Então a gente Graças a Deus Estamos muito satisfeitos Com essas três estrelas Então a Micaranhas Está de parabéns A Micaranhas 2017 Prefeito do governo Do prefeito Chico Mendes Chico Mendes E toda a secretaria Turismo Enfim Que participaram Nosso amigo Cheta Mário Sentechou Que participaram Realmente Está de parabéns A estrutura Palco Som Camarim Enfim Iluminação Top de linha Então os meninos Trabalharam muito A gente tem que tirar O chapéu para eles E dar parabéns Que a gente sabe Que não é fácil Fazer um evento em três dias Então estão todos De parabéns Obrigada Luizinho Um sucesso Um abraço Coração E apareça em solta Você faz parte Da nossa história Obrigada Micaranhas 2017 Aqui em São José de Piranhas Encerramento com chave de ouro Estamos aqui com o nosso prefeito Chico Mendes Que sucesso Essa Micaranhas O que está fazendo A festa É um pouco São os ouvintes O armamento Da prefeitura De São José de Piranhas Os que ouviram E acreditaram Nesse projeto O resgate Da Micaranhas Isso é a primeira edição Do meu governo E com certeza Podem aguardarem Para 2018 Muito mais surpresas Jonas Esticado Agora entrando no palco Para arrebentar Fazer um baita de um show Aqui deve ter 15, 20 mil pessoas Sei lá Uma das maiores edições De toda a história Da Micaranhas Em plena segunda-feira à noite A gente fica muito feliz por isso Muito bem Sucesso A gente parabeniza Esse trabalho maravilhoso E aqui conosco Vice-prefeito Júnior Sucesso Micaranhas 2017 Obrigado Goreto Sua presença aqui conosco Abrindo nossa festa Com a locução Extremamente feliz Goreto Gratificando O nosso cansaço Mas muito feliz Com a festa Aqui conosco Fechando um chave de ouro Com Jonas Esticado Desde o dia 17 É uma prelegnação Que estávamos fazendo No nosso município De inaugurações De reinaugurações Enfim De obras Do nosso governo Chico Júnior Trabalhamos junto E hoje Fechamos com chave de ouro Chico aí Com essa competência dele Infinita Uma coragem imensa Estamos felizes E aí Demonstrando um carinho Para o povo Nos acompanhando Nessa festa Que estamos Enferrando no chave de ouro Parabéns E a gente parabeniza vocês E que venha 2018 2018 Vamos lá gente Direto aqui da Mica Aranhas 2017 Em 2017 Encerramento com chave de ouro E aqui do meu lado Esse produtor Competente Profissional Em pessoa E humildade Estou aqui com ele Crispim Filho Que sucesso Crispim Mica Aranhas 2017 Cumprimentar a todos Do sertão da Paraíba E dizer que é alegria Agradecer a Deus Todos os sucessos Desse grande evento Correu na maior tranquilidade Onde São José de Piranhas Realizando a maior Mica Aranhas De todos os tempos Com a realização Da prefeitura municipal E achei De aplausos Nosso amigo Amaro A frente do evento também Juntamente com Nossa contribuição Nossa carinhosa Contribuição Para que tudo ocorresse Tranquilo E fosse sucesso Como de fato foi Cada evento É uma emoção diferente Uma responsabilidade diferente Exato Como cada minuto Você que foi secretário Do município Em Cajazeiras Há quatro anos Cajazeiras me deu Uma experiência Cajazeiras me deu Ensina mesmo Uma experiência Para que eu pudesse Contribuir Para a minha vida E Prestar meus serviços Aqueles que 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 me convoca Para uma batalha Então Só devo agradecer A Cajazeiras A minha eterna prefeita Doutora Denise A meu vice-prefeito Juninho Araújo E a todos Que me deram Essa oportunidade Como Chico Mendes Hoje está me dando Essa oportunidade Aqui de poder Contribuir Com a maior Mica Aranha Do setor da Paraíba Que é a Mica Aranha E que vem 2018 Que vem 2018 Será ainda maior Crispim Muito sucesso Você merece Sucesso para você E agora vamos brincar um pouquinho Que a noite está começando Para a gente que trabalhou agora Vamos lá Mica Aranha 2017 Estamos aqui Com um dos locutores Do evento Desde o começo Eu que tive o prazer De dividir o palco Com esse profissional Competente Olivan Silva Da Mais FM Olivan Como é que está sendo A terceira noite De encerramento Da Mica Aranha Sem abertura Já bom dia Gorete Um abraço Para todos os telespectadores Que estão acompanhando A Mica Aranha 2017 Esse grande evento Essa festa bonita Essa festa maravilhosa Parabenizar também Setão da Paraíba TV Setão da Paraíba Dando toda a cobertura Transmitindo Para todo o Brasil Para todo o país E o mundo inteiro Essas grandes atrações Que estão fazendo A Mica Aranha 2017 Encerramento Eu diria para você Para os telespectadores Superou todas as nossas expectativas Mica Aranha 2017 Já é show Já é sucesso A galera veio A galera está curtindo A galera está brincando E está acontecendo O encerramento Com grandes atrações A exemplo agora Que está no palco Fazendo essa festa Vividindo nessa alegria bacana Jonas é estincado Que é um show Aliás Jonas Isso Esse garotão aqui Esse garotão Jonas é estincado O cara tem energia bacana O cara consegue envolver Contagiar todo o público E para fechar E para fechar tem a nossa Sara Lorena Então a festa está bacana Sucesso para toda a produção O prefeito é A pessoa do Chico Mendes Que está realizando Essa festa bacana Vice-prefeito Enfim Todos os organizadores Dessa festa bacana Dessa festa bonita Micarenhas 2017 Já está no coração No povo Oliva E que venha 2018 Que venha 2018 Também com grandes atrações Abraço para você Sei que é um prazer Notar de vir No palco contigo Com a nossa Márcia Regiane Com o pessoal Da TV Sertão da Paraíba Beijão para todo mundo E não esquece Daqui a pouco Tem ela Sara Lorena No palco da Micarenhas 2017 Valeu Sertão da Paraíba Micarenhas 2017 E que se dane a minha postura Isso aqui Do menino Aí você sorriu Batindo em seu rio Não tem mais mudado Ela quer Não tem mais A pessoa do chico Verei sorrido Oh, a culpa é minha A boca vai chorar Não tem mais Eu tô parado No meio da rua Eu tô entrando No meio dos carros Sem você É a vida Continua No meio É que eu não tô Volando com você Tem que ver muito O que eu tô passando É você Que eu não conheço Mais Eu não conheço Eu não conheço Eu quero me encher E você A nossa sobreira A classe A todo mundo em casa Você é só Você é a que me assustei Tava morrendo de saudades Saudades E logo a gente Vou na praia Vem É que podemos Ser o que quiser Não tem ninguém aqui Além de nós Estamos só Estão só É onde eu reparei O seu patrão E o seu patrão Micaranhas 2017 Aqui em São José de Piranhas Hoje encerramento com chave de ouro Com ele Jonas Esticado Grande sucesso Em todo o sertão da Paraíba Vem pra cá Micaranhas 2017 Foi um grande sucesso Três dias De muita folia E hoje Encerramento com chave de ouro Com Jonas Esticado Passou-se de badias Ainda vai passar Sara Lorena E muito mais Aqui em São José de Piranhas Prefeitura Municipal De São José de Piranhas Micaranhas 2017 Sertão da Paraíba Micaranhas 2017 Estamos aqui com ele Balão da Civil Ele que vai dar sua opinião Sobre a Micaranhas 2017 Pra vocês é Paulão Pra mim é meu namorado Boa noite amor Eu quero parabenizar o prefeito Segurança maravilhosa Tudo que de bom Eu estive aqui sábado Estou aqui novamente E eu tenho só agradecer Parabenizar a todo mundo Ao prefeito principalmente E ao pessoal de São José de Piranhas Obrigado Obrigado Bom demais Eu agradeço pela Essa hospitalidade Eu estive aqui Para cada um dos colegas aqui Me abraçaram Me acolheram Eu estou aqui E eu A próxima eu estou Aquele voto Parabéns São José de Piranhas Micaranhas 2017 Micaranhas 2017 Estou aqui com ele Com ele Com ele Gente Fala o nome Fala o nome Ítalo Santos Ítalo Santos E? Cheio Ítalo Ferreira Só celebridades aqui Como é a dancinha Como é a dancinha Dança 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 Gente Estou passada Ítalo Santos É o nome dele De Cajazeiras Cajazeiras Paraíba Com muito orgulho Graças a Deus Hoje é a primeira vez Que está vindo Para São José Dos três dias Ou já veio A segunda noite Eu vim ontem Falei com o Márcio E o Vitor Tudo bem recebido Aqui A cidade maravilhosa Tomando a festa Está gostando Adorando Vai vir para 2018 Sempre Claro E você Estou sabendo Que você é humorista Qual é a piada De hoje a noite A piada É não ficar solteiro Hoje na noite Não ficar solteiro Porque tem muita gente Bonita aqui São José de Pena Se destaca Justamente por ter Muita mulher bonita Aqui Pessoa que se cuide E Cajazeiras Não fica por baixo não Carnaval domingo 2018 2018 Nós estamos lá também Está gostando Hoje demais Segura noite Vim com ele ontem também Invade meu camarim Tira meu foto Gravamos um vídeo Como é que manda aqui hoje E para finalizar A dança Com ele Ítalo Santos Filma Filma Eita puta Eita puta Vou entrevistar Vou entrevistar Chega Mickey Aranhas 2017 Vai dar cedo 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 Valeu Valeu Pronto Mickey Aranhas 2017 Estamos aqui Com essa empresária Linda Maravilhosa Minha amiga Minha parceira Que eu amo Lucirene da ótica Laísa Isso É esposa do Adriano Som aqui do evento Boa noite querida Fala pra gente O que você está achando Desse evento maravilhoso Da Mickey Aranhas 2017 Ah Perfeito Até porque né A estrutura está maravilhosa O som maravilhoso Tudo muito bom Muito bom mesmo Segurança E ótimos E ótimos E ótimos Radialistas como você Né Lá Gata Deu os três dias Com certeza Não perco por nada Dança pra gente um pouquinho Dança um pouquinho Olha Isso é a Mickey Aranhas 2017 Valendo Mickey Aranhas 2017 Só com galera Bonita Aqui ó Olá 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 São todos de São José de Piranha Sim Estão vindo Vieram os três dias Estão gostando Estão gostando Estão gostando Qual foi a atração mais mais Para vocês Estão tocando nesse momento Jornalista Sabe dançar Dança um pouquinho para a gente Vai Como é que dança Gente É modelo É o que Vocês fazem o que Faculdade Faculdade Faz o que Adoto Adoto Você Também É a mamãe Ai eu estou só aprendendo com ela Então para a galera que está em casa Que não veio Perdeu 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 Mas Não tem mais não Ano que vem tem mais Ano que vem tem mais Então até Mica Aranhas 2018 Até lá Então chuma a galera Chuma a galera Mica Aranhas 2017 Em São José de Piranha Estamos aqui com a secretária executiva de saúde E a nossa pingo cabeleireira Pingo Rexpert Meninas Estão gostando da Mica Aranhas Você como secretária Fala para a gente A sua opinião Olha A Mica Aranhas está um sucesso Nesse ano 2017 Chico Meninas Está mostrando para que veio Está um sucesso Tudo em paz Não teve problema nenhum Está tudo nos conformes E estamos aqui com o apoio da saúde Para o que precisar No momento está tudo nos conformes Então Muito bem E ela Que ajeitou o meu cabelo Aqui ó Visual novo Da locutora Minha cabeleireira Pingo Rexpert A cabeleireira do vice-prefeito Pingo veio hoje a noite Para esse evento maravilhoso Veio para o encerramento Está gostando Da sua opinião Que vem em 2018 Maravilhoso Nota 10 Para o prefeito Para o vice-prefeito Para toda a equipe A Mica Aranhas está um sucesso Adorando Então fala para cá Vem para a Mica Aranhas Vem para a Mica Aranhas Mica Aranhas Mica Aranhas 2017 Estamos aqui com ele Marquinhos Ex-vice-prefeito Irmã do nosso deputado Das águas Jovem a Campos Na sua opinião Como é que está Mica Aranhas 2017? Está um show Avenida lotada Está um sucesso São José de Firenze É um povo bacato Amigo Que sabe receber Sabe abraçar O aniversário Dessa cidade Dessa princesinha Do sertão Essa cidade São José de Firenze Que é a cidade Que sabe acolher muito bem O nosso prefeito De cinco meses Fazendo a grande Mica Aranhas Uma das Que já não está começando Porque já vem de domingos Vamos dar continuidade Muita festa Com muita paz Com muito amor Muita harmonia Que é para o nosso povo E que vem 2018? Melhor ainda Mais arretada Mais arrochada Acima de tudo Com mais axé Com mais banda Com mais gente Com mais harmonia Obrigada Você tem da Paraíba E vem para a Mica Aranhas Obrigado Todo o povo da TV Paraíba Os amigos que aqui estão A todos os piranhas Teus parabéns Obrigada Valeu Mica Aranhas 2017 Estamos aqui ao lado De Cheta Promoções Ele que é um dos produtores Desse grande evento E vai falar pra gente Desses três dias De sucesso Cheta É com você Primeiro queria agradecer Ao prefeito Chico Mendes Pela oportunidade De estar à frente Desse grande evento Na minha cidade Dizer É um sonho de menino É poder realizar esse evento E ele me deu essa oportunidade Agradecer a Deus E agradecer a todos os filiões Que estão aqui É tão esperável Esse último dia de evento Dia de segunda-feira Está aparecendo sábado Busseiras esgotadas Camarotes esgotadas Estou Graças a Deus Tudo em paz Polícia, segurança Estrutura do primeiro mundo É isso aí Vamos brincar Vamos se divertir Perguntei pra Cris Pico Perguntar pra você Cada evento É uma emoção diferente Grato Essa é a maior Quero o sonho De fazer esse evento Essa é a maior Que em casa é mais gostoso E que vem 2018 Tem coisa boa por aí Coisa boa e grande Valeu Mica Aranhas 2017 Mica Aranhas 2017 Direto de São José de Piranhas Nesse grande evento Encerramento Com chaves de ouro E aqui do meu lado Ele O vereador Marcos Barros E aí Marcos Barros Como é que está Mica Aranhas 2017 Na sua opinião Na sua visão Na sua experiência Boa noite O povo bom e amigo E o prefeito Fala pra gente Qual foi a emoção Que está por trás Desse grande evento Cada evento é emoção Muita emoção E participar da Mica Aranhas 2017 Recebe 10 anos Dez anos de Mica Aranhas E A estrutura Desse ano É a maior estrutura Já vista aqui na cidade E As bandas Que estão passando Por aqui Os três dias São as melhores bandas Do momento É muita responsabilidade? Muita, muita Dias trabalhando Mais de dois meses Trabalhando Pra acontecer Esse evento Maravilhoso Uma curiosidade Como é a pesquisa? Vamos contratar Essa banda Tá no auge Como é que surge As pesquisas? Veja só Pra contratação Das bandas Existe uma pesquisa De opinião Do público E a gente Contrata As que estão Na boca do povo Foi Isso que a gente Fez aqui Com o Ramon Schneider Em Pizzeria E com o Jonas Descicado Muito casativo Mas Vale a pena Muito, muito E que vem 2018 E que vem 2018 2018 Muito mais Obrigada Mário Sucesso Mica Aranhas 2017 Sertão da Paraíba Mica Aranhas 2017 Aqui do meu lado Essa linda Talentosa Sara Lorena Direto do The Voice Brasil Sucesso em todo o Brasil Nacional Internacional Ela que é sucesso Ela que é sucesso Talentosíssima Está aqui hoje Encerrando Com chave de ouro Com chave de ouro Amica Aranhas 2017 Que responsabilidade Sara Uma responsabilidade Muito grande Queria saudar o pessoal Da Sertão Paraíba Minha amiga Goreta Videres Agradecer ao pessoal São José de Piranhas Meu querido prefeito Chico Mendes Enxeta Promoções Pela oportunidade De estar fechando Esse evento Com chave de ouro E vamos fazer A gravação Do nosso CD promocional O novo CD promocional Da Sara Lorena Ao vivo hoje aqui Então a galera vai sair Tem que colocar óculos É isso? Vai amanhecer o dia? Ah, com certeza Hoje a gente vai fechar mesmo E amanhecer o dia Junto Pegar o solzinho com a mão Canta uma palhinha pra gente De um sucesso seu Vamos lá Vou cantar um minuto Minha música é nova Eu sei que já está tarde Pra te pedir E toda essa vontade Me matando aqui Larga todo mundo Fica um minuto Aqui Aqui Sucesso novo, Sara Lorena Gente, fiquei arrepiada Ela canta demais Sarinha, muito sucesso Que Deus lhe abençoe E que vem em 2018 Mica-Aranhas Com certeza Estamos juntos aí Muitos projetos novos aí Vão surgir pra gente Sucesso Sertão da Paraíba Mica-Aranhas 2017 Mica-Aranhas 2017 Mica-Aranhas 2018 Vai, vai, vai Mica Aranhas 2017, estamos aqui com a linda, talentosa Mila Félix, gente Ela que foi dançarina de várias bandas famosas E ela que é daqui da terrinha, viu De São José de Piranhas Talento da terra Tem o seu estúdio hoje independente E vai falar pra gente, Mila Fala pra gente o seu sucesso Na internet, como profissional Boa noite, boa madrugada, né Bem, assim Sucesso não existe muito não Mas eu vou caminhando devagarinho, já do sem bando E agora eu tô com o meu estúdio de dança Meu canal no Youtube Me sigam lá, arroba Mila Félix no Instagram Mas aí a gente vai caminhando devagarinho Mostrando que a dança pode mudar a vida das pessoas Como eu faço um zumba aqui Tem muitas pessoas, inclusive, que já saem de depressão com a dança Queria que tivesse mais espaço Mas aí a gente vai lutando e um dia a gente chega lá Fala pra gente qual foram as bandas que você já passou Bandas de sucesso que essa menina já dançou, viu Fala pra gente Quem é que eu comece por quando? Comece todas A primeira, Pagodão, Espiar de Cajazeiras Aí depois eu fui pra Mala Sem Alça Rio de Ouro, Aviões, Escola de Menina, Mulher Chorona Aviões do Forró Gatinha Manhã do Saio Rodado Forró da Curtição, que hoje é mais do Felipe Já gravei DVD com Alex Sacks de Força E encerrei a carreira faz três anos Sente saudade do tempo de bandas? Eu sinto falta dos amigos que eu fiz Na estrada não, porque era muito perigoso e muito horrível Mas dos amigos sim E pra encerrar, ela vai dançar Dança! Mila Félix Mique Aranhas 2017 Beijo! E que se dane a minha postura Isso aqui Cabeça do menino Aí você soubeu Batindo em seu brinão Deixar de mudar E aquela Mas Eu sempre terei sorrindo Oh, a culpa é minha A culpa é minha A culpa é minha A culpa é minha Eu me abençoar Eu me abençoarei Eu tô parado no meio da rua Eu tô entrando no meio dos carros Se você é alto, ainda continua Eu me abençoarei Eu me abençoarei Eu não tô parado com você Nem que me dê o que eu tô passando É você que eu não conheço mais Eu me abençoarei Música É o que eu inventei E você É só guerra É só guerra Isso aqui vai pra esse casal Apenas a sogreira A todo mundo casal Apenas a sogreira Não tem ninguém aqui Além de nós Estamos só Vista só Onde o refém do seu patrão E o seu dedo Mica Aranhas 2017 Estamos aqui com ele O estourado em todo o Brasil Gente, esse menino é sucesso Principalmente com a mulherada Eu estou ali, gente Estou na fila, a mulherada Arrancando os cabelos Tudo gritando Jonas, eu te amo Jonas, esticado Com o amor não se brinca Não se brinca de jeito nenhum É isso que eu digo em todo show Com o amor não se brinca Já abro o show dos anos, gente Com o amor não se brinca não, viu? Mica Aranhas 2017 Encerrando com chave de ouro Que responsabilidade Responsabilidade enorme Estou muito feliz de estar aqui No Mica Aranhas Pela primeira vez Estou muito feliz com o convite E foi uma festa linda, né? Palco imenso Muita gente, muita gente Plena segunda-feira Então me deixou mais feliz ainda Na verdade, praticamente Comemorei meu aniversário aqui Meu aniversário foi ontem Gente, tão feliz aniversário Obrigado Valeu E você é de onde? Fala pra gente Muita gente não sabe Onde nasceu o Jonas de Chicago Esse talento Pessoal, aqui de pertinho O Juazeiro do Norte do Ceará Acho que dá uns 130 quilômetros daqui Quantos anos de carreira? De carreira eu tenho dois anos E alguma coisa Profissionalmente, né? Mas antes disso já fazia Algum barzinho Alguma coisa E a gente tá vendo aqui Que é som livre Som livre, áudio mix Graças a Deus, né? Grandes parcerias aí Com a gente aí Graças a Deus E devagarinho a gente chega lá E essa música Com o amor não se brinque Quais são os outros sucessos Estourados do Jonas? A Moça do Espelho Tá vindo com tudo aí Tá Um breve clipe pra vocês A gente vai anunciar o lançamento ainda Não sei o dia ou o certo Pode cantar um pouquinho pra gente? Posso Porque eu só te trocaria Se fosse por você mesmo Sua boba Eu só te trocaria Moça do Espelho Tá vindo clipe pra vocês Lançamento de som livre E esse mês tá encerrando Mês de setembro Quais são as outras cidades? Festa, show? Ah, tem muito show Muito show A gente tá fazendo em média 30 shows por mês Então aqui perto A gente vai fazer agora Apodi Segunda-feira Apodi É pertinho daqui Vai ter lá o Pelá Se eu não me engano Então vai ter Jonas Esticado E a galera pode Vai dar muitas novidades Não só em Apodi Mas sim na Paraíba Inteira aqui Apodi, Rio Grande do Norte Todo canto aí Jonas Esticado Esse mês agora De setembro A gente tá fazendo 31 shows Mês de outubro A gente tá fazendo 29, 30 também A agenda tá cheia, gente O garoto é sucesso Que é estourado Jonas, obrigado Que Deus te abençoe Tá na sua vida Toda a sua equipe maravilhosa Continue com essa humildade E a gente vai encerrar Né, Gleito? Estou sentando a Paraíba Micarejo 2017 Cantando o seu sucesso Com amor não se brinca Ai, 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 ai E você perdeu o amor da sua vida Ai, 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 ai Agora é tarde pra ter recaída Ai, ai Infelizmente vai ter que entender Que o tempo passou pra você E o que eu falei Você pode escrever Micaranhas 2017 É nóis, tamo junto Jonas Esticado Sertão da Paraíba Micaranhas 2017 Beijo E que se dá-lhe a minha postura Isso aqui É nóis, tamo junto Do menino Aí, você soubeu Batendo em seu ouvido Não tem mais lugar Para que a alma Ao que você me encerra o ar Eu vou ver aí O que é que você Vai dentro? Que eu orifelço Meu brincha é que eu Não pares Eu tô parado no meio da data Eu tô voltando no meio dos carros Sem você ainda vou continuar Não precisa que eu available do caro E o que eu tô passando é você Sei que eu não conheço mais Eu me apaixonei